Mora em avenida e o que acontece muito é que o ventilador, olha, a grade do ventilador e a hélice ficam imundas de poeira. Imagina o mal que isso faz para a saúde, tá vendo? Então o que a gente tem que fazer? Tá vendo a grade da frente, a grade de trás, super cheia de poeira. A gente tem que desencaixar, tá vendo? Tem os encaixes aqui, a gente tem que desencaixar com a mão a grade toda, vai desencaixando. Com o celular eu não consigo, com uma mão só eu não consigo fazer, mas aqui, ó, você tem que dar um jeito de desencaixar, tem pecinha para desencaixar. Depois lava com escovinha e coloca de volta, tá vendo? Esse é o problema de morar em avenida, com terra no meio, tem uma ilha de terra, né? Olha, foi puxando para cima que eu soltei, ó, puxando para cima, solta. Já soltei esse, já soltei esse lado também. O contorno todo a gente vai soltando para quê? Para passar a escova na grade, é uma grade plástica, passa a escova bastante com água, lógico, coloca debaixo do tanque ou na bacia mesmo, passa bastante escova, deixa secar e depois se encaixa de novo, só isso. Olha isso, olha o estado disso. Ácaro é o mínimo que tem aqui, ó, gente com alergia, ela conta, né? Ela conta, tem que passar água com escova, talvez um sabãozinho, mas nem necessário. Só uma escova com água já tá bom. Só de passar a escova com água, mas nada, ó, já tirou bem a sujeira, mesmo assim eu vou limpar outra hélice e vou deixar de molho no desinfetante. Por quê? Porque até já tá começando a manchar, só por isso, mas posso deixar. Vou deixar primeiro de molho com água e sabão, como eu faço sempre, com três medidas, as duas grades. Depois eu passo um desinfetante, porque a sujeira já tá demais aqui, né? Pensei que só a água fosse resolver, mas dessa vez tá bem suja. Olha, em São Paulo eu não tinha esse problema, mas vim morar aqui, não sei se é porque é a avenida. Suja pra caramba, ventilador, e se a gente não limpa, fica respirando esse ar com essa poeira. Imagina uma pessoa com bronquete, qualquer pessoa, e isso faz mal pra qualquer pessoa. Olha isso, hélice imunda, a grade de trás nojenta, tudo isso tem que limpar. Agora essa parte da base, a gente limpa com um paninho úmido, quase seco. E fio, pra limpar fio, você pega uma esponja e faz assim, ó, vai puxar. Não dá pra ver assim. Você pega uma esponja e puxa assim, pra limpar qualquer fio. Uma esponja, uma esponja úmida. Você pega a esponja e vai passando assim de comprido. Eu preciso de ferramenta, e eu estou sem ferramenta pra tirar isso daqui, tá vendo? Tiro isso daqui, tiro a hélice pra poder soltar a grade, tá vendo? Pra poder soltar essa grade de trás. E tem que lavar também essa hélice. Então aqui eu vou precisar que o marido me ajude. Cuidado pra não molhar o motor. Cuidado pra não molhar o motor, pra não estar inutilizando o ventilador. Hélice imunda. Só de pegar, ó, meu dedinho, como é que a mão fica imunda de pegar, já vai pra água, já vai pro tanto. Esse lado não saiu. Então, ó, a gente vai ter que tirar com o pincel. Olha a sujeira que já saiu. Fora o que saiu na mão da gente, tá vendo? Depois você passa um paninho úmido, né? Porque não pode molhar o motor. O marido colocou óleo aqui pra conseguir tirar a hélice, mas não conseguiu tirar isso. Aqui também tem umas engrenagens que dá pra sair, ó. Mas tá emperrada. Como tá emperrada, vai no pincel. Depois a gente passa o paninho. Olha a sujeira. Olha a sujeira. Consegui tirar aquela cobertura do motor. Olha a sujeira que fica aqui dentro. Olha, ó. Dá uma olhada. Ó. Que nojo. E o pior que tudo isso... Vai pra gente, né? Olha. A gente nem imagina. Olha o que a gente respira. Oh, que show de ácaro. Não vai dar pra ficar perfeito, claro, né? Mas... O que a gente tá fazendo aqui vai dar uma boa melhorada e a gente vai poder respirar melhor. Você já não ficou ruim só por causa do ventilador na tua cara com ar de poeira? Então, tem que limpar. Vamos passar uma esponja de limpeza. Esponja de cozinha mesmo, mas aquelas que a gente coloca pra limpar porque já está muito usada. Ela está quase seca. As peças plásticas que eu consegui retirar estão secando. O parafuso que segurava... Parafuso não, a porca que segurava está separada. Depois é só montar. Olha! Melhorou bastante. Novos anos. Beleza!